Pedro Paulo Soares, você sabe me dizer quem é este homem? Eu tenho quase certeza que não. Esse é o nome do lendário Mano Brau, um dos maiores rappers do mundo e um dos maiores artistas da música brasileira, ao menos segundo uma lista feita pela revista Rolling Stones Brasil. Pedro Paulo nasceu em São Paulo no dia 22 de abril de 1970. Sem nunca ter conhecido o pai, Mano Brau foi criado por Dona Ana, a quem ele já se referiu de forma carinhosa em algumas de suas músicas. Assim como muitos meninos e meninas do Brasil, Mano Brau nunca conheceu o pai. Ele sabe que o pai era italiano, fato que sua mãe sempre fez questão de destacar. Mas Brau nunca teve uma vida de europeu. Na verdade, ele teve uma vida comum, assim como qualquer brasileiro, e cresceu na periferia de São Paulo. Brau foi criado na zona sul da capital paulista, na região dos bairros Capão Redondo e Parque Santo Antônio. Dona Ana sempre o criou com muito apreço e carinho. Durante a infância, ele chegou a estudar em um bom colégio adventista. Ele só teve essa oportunidade porque recebeu a ajuda do patrão da sua mãe. Enquanto ele pagava metade da mensalidade, Dona Ana trabalhava duro para pagar a outra metade. Assim, Mano Brau, apesar de ser extremamente pobre e viver na periferia, teve uma boa educação durante parte da sua infância. Mas o que ele gostava mesmo era de música. Na década de 80, ele costumava participar de rodas de samba. Foi por causa disso que Pedro Paulo Soares ganhou o apelido de Mano Brau. Mas por que Mano Brau? Você tem ideia de por que um cara chamado Pedro Paulo iria receber o apelido de Mano Brau? Na verdade, dizem que inicialmente ele era chamado de Paulinho Brau. O termo Brau se deu porque ele tocava repnique de mão e fazia algumas batidas inspiradas no funk. Mas eu não estou falando desse funk que conhecemos hoje, mas de um mais antigo, com origens norte-americanas. Por isso, muitos o comparavam a James Brau. E daí surgiu o apelido que conhecemos hoje. Entre uma roda de samba e outra, Mano Brau começou a escrever algumas letras. Aos 17 anos, ele escreveu a composição Terror da Vizinhança, mas nunca chegou a sair do papel. Nessa época, ele também começou a frequentar o metrô de São Bento. Para quem não sabe, o pátio do metrô de São Bento é o berço do hip-hop paulistano, onde frequentemente aconteciam encontros que envolviam o MC, o mestre de cerimônia que assume o microfone, o break, estilo único de dança, e o grafite, que espalha a arte pelos muros das cidades. Mano Brau então se juntou a seu amigo de infância, Paulo Eduardo Salvador, mais conhecido como Ice Blue. Os dois formaram a dupla BB Boys e passaram a participar de concursos e eventos de música. O talento da dupla chamou a atenção de muita gente, principalmente por causa das letras que falavam sobre a violenta realidade das periferias. Brau, inclusive, se inspirou muito no rapper Taíde, um dos primeiros rappers brasileiros que esboçavam a crítica social em suas letras. Mano Brau e Ice Blue então conheceram Ed Rock e KLJ, que se juntam e formam o grupo Racionais MCs. Algumas das primeiras músicas de sucesso foram Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis. Com o passar do tempo, o grupo foi ficando cada vez mais famoso e conquistando fãs pelo Brasil. Ao longo da história, foram vários sucessos compostos por Mano Brau. Como as músicas Em parceria com Ed Rock, Mano Brau ainda compôs Voz Ativa, Homem na Estrada e Negro Drama. Além disso, também foram gravados vários discos de sucesso, como Holocausto Urbano, de 1990, Escolha Seu Caminho, de 1993, Raio X Brasil, que saiu em 1994, Sobrevivendo no Inferno, de 1997, e Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, lançado em 2002. Mas vamos focar no Mano Brau, que é o tema do nosso vídeo. Atualmente, ele é um dos artistas mais importantes do rap brasileiro. Suas letras registram a linguagem do jovem morador da periferia paulistana, com o uso das gírias e vocabulário. É seguido por uma legião de fãs que reconhecem nele uma voz que os representa na sociedade, já que suas letras falam de situações cotidianas da periferia paulistana. A letra de Um Homem na Estrada, por exemplo, retrata a dificuldade de um ex-presidiário em retomar uma vida social digna. A música Diário de um Detento narra em primeira pessoa os acontecimentos referentes ao massacre do Carandiru, que resultou na morte de dezenas de presos, tudo sob a ótica de um detento. As canções de Mano Brau, sempre com muitos detalhes, com a presença de um narrador e sequência cronológica, fazem com que as canções sejam comparadas com as narrativas jornalísticas e cinematográficas. Além disso, o potente timbre da sua voz e o ritmo fazem das músicas de Mano Brau verdadeiras obras de arte. Ao longo do tempo, o discurso e a postura do rapper tiveram algumas mudanças. No começo, Mano Brau pregava que os racionais só podiam fazer shows para o público pobre e jamais podiam conceder entrevistas à grande mídia. Uma ideia um tanto radical, mas que a partir dos anos 2000 começou a mudar. Os racionais sempre criticavam o sistema, mas Mano Brau percebeu que esse não era o melhor caminho, pois é preciso usar o sistema a seu favor. Por isso, o grupo passou a abrir exceções a veículos, como a revista Rolling Stone Brasil, Jornal da Tarde e alguns programas da TV Cultura. Porém, nem só de glória viveu Mano Brau dos racionais. Ao longo do tempo, o rapper teve alguns problemas com a justiça. Ele chegou a ser preso em 2004 por desacato à autoridade. No caso, ele foi perseguido até sua casa, onde encontraram um cigarro de maconha. No dia seguinte, ele foi solto após pagar uma fiança de 60 reais. Já em 2007, se envolveu em uma briga em um jogo dos santos. Foi detido e posteriormente solto por falta de provas. Em abril de 2015, Mano Brau foi detido novamente por desacato, desobediência e resistência à prisão, após ser parado em uma blitz da polícia militar na zona sul de São Paulo. Segundo as autoridades, a habilitação e o IPVA do veículo que dirigia estavam vencidos desde 2012. Houve também as polêmicas participações de Mano Brau e dos Racionais na virada cultural realizada na cidade de São Paulo. Em 2007, antes do brutal confronto entre público e polícia, o rapper tentou apaziguar os ânimos dos fãs. Anos depois, após ficar um bom tempo afastado do evento, o grupo se apresentou em 2013, dessa vez sem ocorrências policiais. Brau, no entanto, aproveitou a ocasião para falar sobre cenas que ele tinha presenciado na madrugada anterior. Ele disse que viu muita gente roubando e que o rap precisava de gente de caráter, não de malandrão. Hoje, o rapper, além de cantor e um dos maiores artistas brasileiros, também apresenta o podcast Mano a Mano, em que faz entrevistas com diversas personalidades brasileiras. A cada semana, um episódio novo vai ao ar e gera debates nas redes sociais. Mano Brau, diga-se de passagem, está mostrando ser um excelente entrevistador, idolatrado por muitos e odiado por poucos. Podemos dizer que Mano Brau é um patrimônio da música brasileira. Suas letras, sempre pesadas e extremamente críticas, fazem muitas pessoas se sentirem representadas, pois as músicas ilustram exatamente a realidade vivida por milhões de brasileiros nas periferias de todo o país. Essa foi a história de Pedro Paulo, ou melhor, Mano Brau. Eu fico por aqui. O homem na estrada segue o seu caminho. Falou, rapaziada!